Olá e bem-vindos ao Industry Catch-Up, trazendo as notícias da indústria Forex, reportadas por Librate. A nova lei russa, recém-introduzida e bem documentada sobre Forex, proíbe o uso do termo Forex em branding e nomes de empresas por qualquer entidade que não seja operadora de câmbio. A Librate reporta que o capítulo 4.3 da lei, que foi aprovada no final de 2014 e assinada pelo presidente Vladimir Putin, afirma que o termo Forex, seus derivados e combinações no nome de uma empresa, pode ser usado apenas por operadoras de câmbio. Isso proíbe todos os sites de publicidade, de mídia e empresas de marketing que não prestam serviços de negociação cambial a clientes de varejo, de usar o termo Forex em qualquer aspecto de sua documentação. A nova regra entrará em vigor em 1º de outubro de 2015, e todas as entidades que pretendem oferecer seus serviços na Rússia devem obter uma licença de Forex. Clique no site da Librate para mais detalhes. Enquanto autoridades reguladoras em todo o mundo apertam suas regras em relação à adequação de capital e às consequências do fracasso da empresa, a Autoridade de Serviços Financeiros de Malta culpa a PwC pelo desaparecimento de 6,2 milhões de euros da Maltese Cross. A Librate relata que, em outubro de 2014, o diretor da Maltese Cross Financial Services não foi declarado culpado por um tribunal maltês por lavagem de dinheiro, fraude e apropriação indevida de fundos de 220 clientes. Em vez de restituir o dinheiro dos clientes ou participar plenamente no processo de acusação, a MFSA responsabilizou a PricewaterhouseCoopers, a empresa de serviços profissionais que aprovou os retornos financeiros anuais da Maltese Cross. Quando questionada sobre a Maltese Cross, a MFSA afirmou que, apesar de seus esforços de supervisão, entidades autorizadas ainda podem falhar. A MFSA não fiscalizava o livro contábil da Maltese Cross por seis anos. A empresa norte-americana de derivativos multinacionais, CME Group Inc., e a corretora Interdealer, GFE Group Inc., anunciaram que receberam todas as aprovações regulatórias materiais necessárias para fechar a aquisição previamente anunciada. No mês passado, a Leap Rate informou que a licitação foi acirrada entre as duas empresas interessadas na aquisição da GFE Group. Após um período de tempo relativamente prolongado, a CME Group não desistiu e elevou sua oferta para cobrir a da BGC, que era de 5,25 dólares por ação. O diretor executivo da GFE Group, Michael Gook, disse Com essas aprovações regulatórias e o apoio significativo dos acionistas da Jersey Partners Inc., o maior acionista da GFE Group, acreditamos que a fusão da CME Group e da GFE Group irá agregar valor com velocidade e certeza para todos os acionistas da GFE Group. A transação ainda está sujeita à aprovação dos acionistas da GFE, que participarão de uma reunião extraordinária em 27 de janeiro para votar sobre a transação. Isso encerra o Industry Catch-Up de hoje. Continuem conectados para mais atualizações. Até mais!